O Jornal da Onda volta a falar sobre a dengue. Você confere agora a segunda parte da entrevista com o médico pediatra Dr. César Francisco Batista. Dr. César comentou sobre a estratégia do Ministério da Saúde em vacinar primeiro crianças e adolescentes. Todas as pessoas podem ter complicações de dengue. Os extremos de vida, os velhos e as crianças, a gente fala que são mais susceptíveis a complicações de qualquer viremia. Dengue, Covid, etc. Então, como não tem vacina suficiente para fazer na população inteira, a gente imagina, e é verdade, que optou-se por uma determinada faixa etária mais exposta à possibilidade de ser contaminada pelo mosquito Aedes aegypti. E, sendo contaminado por ele, ele pode desenvolver uma dengue com até gravidade maior, levando a risco de vida. Entre os vários cuidados que devemos ter, o médico alerta para medicamentos que, se tomados no período em que a pessoa está com dengue, podem agravar o quadro de saúde. Não ficar com a criança aguardando em casa. Não fazer medicação que não pode ser usada sem orientação. Apenas para exemplificar. Não pode usar em quem tem uma virose tipo a dengue, aspirina, astro acetil salicírico, anti-inflamatórios, porque podem aumentar a chance de dar uma dengue hemorrágica, diminuindo até o nível de plaqueta, junto já com o ataque ao sistema hematopoético e o vírus da dengue pode acarretar. Então, esse é um item. Segundo, não esperar nada e dar água, 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 água. Começou a dar vontade de arreio, percebe que a pessoa está ficando muito prostrada, com a dinamia, quer dizer, muito fraquinha, seja criança ou adulto, principalmente criança, procurar um atendimento médico mais rápido para fazer sopro. A maioria dos casos de dengue, eles evoluem bem. Eu disse no começo que eles podem ser desde assintomáticos, sem sintoma algum, até quadros mais graves, com essas características que nós já falamos. Mas o que a gente não quer deixar é que nenhuma criança vá para um quadro mais grave. E se começar a evoluir mais, fazermos orientação em cada caso. Seja miosite, seja hepatite, seja uso de medicamento ou não. Apesar de não existir medicamento para os vírus, a dengue, se existe medicamento para as complicações das viremias. Seja o tipo 1, 2, 3 ou 4. Todos os 4 itens, tipos de dengue, causam praticamente a mesma sintomatologia. Parece que o tipo 2, ele é um pouco mais virulento. Bem, o médico fez um alerta para as mulheres que estão grávidas. Segundo ele, nesta condição, as complicações podem ser maiores. Mulher grávida, teoricamente, na prática também a gente sabe, a tendência delas complicarem a dengue é maior. Até porque o organismo da mulher grávida, inclusive com o feto, eles têm chance de desenvolver uma dengue mais grave. E lembrar aqui também que nesses exames que nós fazemos e observamos, o mosquito, a hélice, a egípcia, através da fêmea, ele inocula o vírus da zika, chikungunya, febre amarela e os 4 tipos de dengue. Então, realmente tem que ficar de olho, principalmente nas mulheres grávidas e até nas lactantes também, que tem um organismo mais susceptível a ter complicações com as viremias. Bem, doutor César disse que a população deve contribuir com o poder público no sentido de eliminar o mosquito transmissor da dengue. O sistema de saúde, inclusive o nosso local, tem feito um trabalho na tentativa de diminuir o máximo do vetor que é o Aedes aegypti e nós vamos acabar com ele. E a maneira que nós temos que fazer, primeiro usar repelente, o máximo que puder. O mosquito só anda meio metro, meio metro, um metro de altura. Então, passar mais repelente nas pernas. Criança abaixo de 6 meses não pode usar repelente. Se for usar repelente, só na perninha. Não usar nem no rosto, nem nas mãos. Você passa nas mãos e depois na boca, no rosto pode dar alteração. O repelente que a gente libera de 6 meses para frente com essas cautelas é a icaridina. Então, não pode usar qualquer desses repelentes. Pode usar qualquer um que tenha icaridina. Colocar aí na criança, se você for numa área. Uma área não, porque todo lado está tendendo, né? É preferencialmente roupinha de manga mais compridinha, calça compridinha, evitar ficar de short para não picar muito nas perninhas. e as vacinas. Então, você só pode acabar com a dengue através de vacina, matando o mosquito, até que novas tecnologias que estão vindo aí, que são os estudos dos genomas do Aedes aegypti, e tentando exterminar a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Para isso aí, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a rádio está dando para nós, médicos, e a clínica nossa aqui, e dizer que esses são os fatores que a gente tem para diminuir a dengue. Então, ou se elimina isso. Com vacina, a população inteira é impossível. Separação de casos isolados é impossível. Então, o mais fácil é mosquito. O mosquito gosta é calor e água. Alguém fala água limpa, alguém fala água para coisa, mas todas as duas têm que estar paradas. Então, se todos nós fizéssemos uma campanha ajudando os agentes de saúde, e cada um na sua casa eliminar total esses reservatórios, esses criatórios que tem das larvas, nós vamos eliminar essa dengue, ou a cada ano nós vamos diminuir até chegar no ponto que chegou no período anterior que acabaram as dengue. Por fim, o médico pediatra comentou sobre as vacinas contra a dengue. As vacinas são para os quatro tipos de vírus. Existiam outras vacinas, que era a vaxidenga, agora é a quedenga. A quedenga são duas doses, com intervalo de três meses. Ela é para quem foi ou não acometido já pela dengue, ou seja, o soro positivo ou o soro negativo pode tomar a vacina. Ela é de quatro anos, até 60 anos autorizado pela Anvisa no Brasil, e nos países europeus a partir de 60 anos também pode tomar. Aqui na clínica, quem tem mais de 60 anos, a gente faz off-label, ou seja, a critério do médico assistente do paciente. Mas não temos vacina atualmente, está para chegar. E a vacina é a mesma vacina das clínicas particulares, das que estão chegando para o Ministério da Saúde. Então, se chegou, tem vacina imposto, não tem razão de fazer em consultório. Não tem aqueles que puderem, quiser fazer, devem fazê-la. É uma das maneiras também. Uma ideia era ter vacina para a população inteira, e eu acho que isso aí é meio impossível. Então, vamos matar a dengue. A dengue, sim, vamos acabar com os mosquitos.